Nós hoje estamos aqui trazendo uma novidade que é a filiação conjunta da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia com a International Stereotactic Radio Surgery Society. Hoje nós temos uma convidada de honra, a doutora Alessandra Gorgulho, que é titular e membro da nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Também é coordenadora do Departamento de Funcional, Dor e Rádio Cirurgia. Que fez essa ponte e vai falar um pouco com a gente sobre essa oportunidade que está surgindo aqui para todos os sócios aqui da nossa sociedade e que pode ser uma grande... Esperando para entrar, boa noite, doutor Murilo. Excelente. Então, todos que estão entrando aí, Ítalo, Eduardo, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai trazer um pouco da novidade dessa nova filiação entre a Sociedade Brasileira e a Sociedade Internacional de Rádio Cirurgia. Doutor Nicolas também está por aí. Um abraço, doutor Nicolas. Vamos mandar um aviãozinho para todo mundo, pessoal que está chegando por aqui, para que todos tenham acesso e não percam essa oportunidade. Deixa eu tentar chamar aqui a doutora Alessandra. Anoel, Eduardo. Nós vamos... Esse intercâmbio que está sendo feito aí entre a sociedade e a nossa Sociedade Brasileira de Neocirurgia e a Sociedade Internacional de Rádio Cirurgia vai acabar ajudando no intercâmbio educacional entre essas instituições. Aqui, a doutora Alessandra já está aqui. Já estou vendo que você entrou. Alessandra, estou te enviando o convite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade da live. Adorei que eu consegui entrar de primeiro. Ótimo. Deu certo. Perfeito. Para a sua primeira live, né? Exato. Estreando em primeira mão com a nossa Sociedade Brasileira de Neocirurgia. Muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar essa sua dedicação, né? A radicirurgia, a neurocirurgia funcional e acabar ajudando todos os neurocirurgiões do país através dessa iniciativa que a gente vai conversar um pouquinho e daí eu já tinha te apresentado um pouco, mas só para reforçar, a doutora Alessandra Gorgulho, ela é membro da nossa Sociedade Brasileira de Neocirurgia, coordenadora do Departamento de Funcional Dor e Rádio Cirurgia da nossa Sociedade e diretora da Neurosapiens, né? E sempre à frente em muitos âmbitos de pesquisa, é uma pessoa que particularmente eu admiro muito, isso eu sempre falo para ela e é uma honra estar aqui contigo para conversar um pouco sobre essas oportunidades que estão surgindo aí para os nossos membros, né? Então, para começar, doutora Alessandra, fala um pouquinho para a gente o que é essa sociedade, porque às vezes alguns neurocirurgiões podem não conhecer, e um pouco, um pouquinho dessa história, da história da sociedade internacional. Claro. Bom, em primeiro lugar, só tenho que te agradecer pela oportunidade de veicular de uma maneira tão dinâmica que chega perto dos associados por meio dessa live e também te congratular pelo trabalho maravilhoso que você tem feito à frente nesses últimos dois anos da diretoria de comunicação da SBN. Realmente você trouxe uma vibe, uma modernização, então assim, é recíproca a admiração e o prazer da convivência, uma vez que a gente comunga das mesmas subespecialidades. Então, falando um pouco agora do ISRS, ele significa International Stereotetic Radiosurgery Society e é definitivamente a maior sociedade mundial de radiocirurgia que existe. Então, ela foi fundada em 1991, hoje conta com quase 800 membros de 67 países. Então, é uma diversidade muito única. A diversidade pública é pouco difundida no nosso meio neurocirúrgico, principalmente na América Latina, por conta das dificuldades de acesso à tecnologia, que é uma tecnologia muito cara, que requer manutenção, upgrades. E isso era verdade até um passado mais recente. Mas, felizmente, isso que nos últimos anos, eu diria que na última década, a América Latina deu um salto. Então, a gente tem médicos extremamente bons, que têm treinado no exterior, com a capacidade de tratar com a tecnologia de conta. E, com isso, surgiu, então, floresceu a oportunidade da América Latina chegar mais perto. Então, como que tem uma sociedade que agora está com 30 anos e ela é tão desconhecida ainda? Porque, por muito tempo, ela basicamente era representada pelo hemisfério norte, seja da Ásia, a gente pode ver hoje, por exemplo, o Japão, que é uma ilha, tem 50 Gamma Knives, ou mais. Norte do Brasil, que... Nós somos um país de dimensão continental, temos quatro máquinas no momento. Então, é uma disparidade muito grande. E aí, o que acontece? É uma sociedade que nasceu para fomentar o intercâmbio da multidisciplinaridade, porque é uma técnica, né? Todo neurocirurgião funcional está acostumado com a estereotaxia. Então, a gente usa a radiação ionizante, como a gente usa a radiofrequência, como nós usamos a estimulação elétrica, como mais recentemente a gente tem visto o ultrassom focal. Então, a energia radionizante é mais uma forma de energia estereotática. E isso, então, é bastante utilizado, como eu mencionei, nos países do hemisfério norte. E essa sociedade vem, então, para compor esse intercâmbio. Como envolve radiação ionizante, a gente tem, então, a participação do radiooncologista e do físico. Então, é uma técnica que realmente requer a participação de três profissionais que muito agregam na sua interação. Cada um com background e cada um com uma contribuição única e que não é substituível, por mais experiência que cada um tenha dentro do mundo da radicirurgia. Mas, ao mesmo tempo, também é um mundo bastante restrito, né? Porque não são todos os neurocirurgiões funcionais, por exemplo, que usam a energia radioionizante. Não são todos os radioterapeutas que usam a técnica focal. Não são todos os neurocirurgiões oncológicos que sabem manejar a radicirurgia. Então, acaba sendo um mundo de sub-sub-sub-especialistas, cada um nessas três áreas, né? Então, significa muito. A gente está falando de 800 pessoas integradas. E é muito enriquecedor esse convívio. Então, o ASRS nasceu disso. Existem os congressos que são feitos a cada dois anos. E justamente para refletir esse espírito mundial e bastante generoso de agregar países, continentes, especialistas, é que ele gira. Então, ele é feito na Ásia, depois nas Américas e depois na Europa África e depois volta de novo para a Australásia. E assim vai. A cada dois anos ele vai rodando o mundo. É que tem uma coisa interessante. Ah, legal. Sim, excelente. E aí, na verdade, assim, desde 1991, vai existindo esses congressos, vai agregando com esses 800 neurocirurgiões e especialistas, na verdade, na radicirurgia. E aí, agora, surgiu essa oportunidade que a gente vai conversar aqui na nossa live da afiliação conjunta com a Sociedade Brasileira de Neocirurgia. Conta um pouco para a gente como foi que surgiu essa ideia, em que consiste essa afiliação, o que é que os sócios que tiverem interesse em fazer essa afiliação conjunta podem beneficiar. Bom, ambas as sociedades, tanto a nossa querida SBN quanto a Internacional de Rádio Cirurgia, cresceram muito, né? E criaram vertentes novas, fomentadas principalmente pela questão da pandemia. Então, isso não começou por conta do Covid, eu diria que isso se intensificou após a pandemia. Então, a gente sabe que integração, simbiose, tudo isso só traz acréscimo, né? Para quem se acomungar disso. Sem dúvida. Então, a ideia era que, como a técnica não é tão divulgada em algumas situações geográficas do mundo, e não é só na América Latina, a gente sabe disso, e tem um custo de membership que acaba sendo dispare, né? Porque 250 dólares ou 250 euros para o europeu e para o americano não são tão representativos. Mas, para muitos outros países, por conta do câmbio, isso acaba sendo pesado. Então, a ideia é... E uma sociedade forte é uma sociedade que tem membros, é uma sociedade que integra, é uma sociedade que interage. Então, uma sociedade que buscou chegar perto das sociedades locais e, com isso, em vez de conseguir cinco membros num país onde essa disparidade econômica é importante, conseguir angariar cem, né? Por meio dessa filiação com as sociedades locais. Que, obviamente, é... Sociedades locais que, muitas vezes, são muito maiores do que a mundial, que é o caso da SBN. A SBN, até onde eu sei se não mudou a estatística, é a terceira ou a quarta maior sociedade de neurocirurgiões do mundo. Então, assim, nós somos muito fortes, somos muito grandes. Então, eu acho que, para a SBN, é bastante interessante ter essas... Porque mostra o quão diversa e como ela consegue atuar em todas as áreas e englobar todas as subespecialidades da neurocirurgia, mesmo aquelas que não são tão presentes na formação do residente, do neurocirurgião jovem. E oferece uma oportunidade para que essas pessoas tenham acesso a um curso completo de educação. Então, mesmo que ele esteja no serviço dele, agora não é mais desculpa que o residente não vai poder aprender e fazer um curso completo de rádio cirurgião online. Porque tudo isso está disponível dentro do website da sociedade. Então, por meio da filiação conjunta, e num custo que, em vez de ser 250 dólares por dois anos, é de 100 dólares por dois anos para os neurocirurgiões formados, e de 50 dólares para os residentes, a ideia é conseguir agregar, informar, educar, e, claro, identificar os novos talentos, né? O futuro da rádio cirurgia de uma maneira democrática e dando oportunidade para todos os locais do mundo. E para a SBN, como eu já falei, mostra o quão ativa a sociedade é, né? Porque são tantas frentes de trabalho, são tantas subespecialidades, tantos membros. É um benefício enorme para esse BNVIR. Da parte, eu, assim, acabei funcionando como uma ponte porque eu sou a única e a primeira representante da América Latina no bordo do Aérea. Então, a gente vê que, apesar de ter nascido mundial, ainda tem uma questão de representatividade. Então, agora, a primeira vez, como, não sei se sabem, mas o Antônio de Sales, também, neurocirurgião, na época, na UCLA, ele foi o primeiro presidente latino-americano do ASS. E, pela primeira vez, o ASS esteve na América Latina, em 2019, no Congresso, onde ele foi presidente. Então, serviu para aproximar, estando à frente do Departamento de Rádio e Cirurgia da SBN e contando com o suporte de toda a parte da diretoria, da presidência, dos diretores, do secretário. Então, para não dizer, né? O doutor Eberval, o doutor Ítalo, você, a comunidade, todo o conselho deliberativo, em gestões anteriores, também, com o doutor Ronald. E acho que vai ser mais e mais promissor, continuar a ser promissor com o doutor Wilker. Então, acho que a gente está em um caminho muito positivo. E a mesma coisa do lado do ISRS, que ele entende que tem que realmente fazer jus ao nome de mundial. Isso requer incluir, obviamente, a América Latina. Perfeito. É, excelente essa frente, né? De te ter ali como representante no board da sociedade da ISRS. E, na verdade, até para quem estiver interessado, né? Estiver surgindo tantos residentes, quanto os membros da sociedade que tiverem interesse, a gente tem novidades vindo esse mês aí. Né, doutora Alessandra? Fala para a gente o que é que tem programado da sociedade esse mês. Que aí, quem já começar a fazer essa afiliação, já pode usar desse mês. Perfeito. Então, nós vamos lançar no próximo informativo e também por campanhas via WhatsApp e também por e-mail. E aí, você vai poder dizer até melhor para os nossos associados da SBN. Mas nós estamos, então, lançando a campanha de filiação. É muito simples. Basta responder ao e-mail do fale conosco, da SBN, demonstrando que você tem o interesse de se filiar. Porque aí você permite, né? De acordo com a lei de confidencialidade de dados, que a SBN possa compartilhar seus dados com a instituição amiga, né? Com a instituição do ISRS. Uma vez feito, mandado o e-mail, estou interessada em me filiar para o fale conosco, no próprio anúncio já vai vir qual que é o website do ISRS. Então, você log in e nós fizemos um caminhozinho fácil. Vai lá na aba de membership, join, new member, e aí vai. É só ir clicando e preenchendo na hora de selecionar. Não esqueça, porque existem várias categorias de diferentes custos. Tem o corporate, tem o full membership, o active. Então, escolha o afiliado. Aí você tem que selecionar qual é a sua proveniência para tirar o lastro de você ter realmente um afiliado coordenado pela SBN, por ser membro da SBN. E você clica SBN e depois entra com o código de desconto. E paga por cartão de crédito. Então, é super simples, super rápido, muito user-friendly. E isso também requerir um trabalho bacana de integração entre as duas sociedades para acontecer. Vou só mostrar o que acabou de ser falado, né? Aqui o site, então em membership. E aí, no caso, já vai join para começar. E a gente tem um evento vindo por aí, né, doutora Alessandra? Então, agora, em junho, inclusive, né? Tá contada. Se quiser contar um pouquinho para a gente sobre esse evento. Então, como eu mencionei, os eventos, eles são a cada dois anos. Dessa vez, em particular, ele está correndo no tempo do ano por conta da pandemia, assim como ocorreu com vários outros eventos de outras sociedades. E vai ser em Milão. Vai começar agora, vai ser do dia 19 ao dia 24. E eu estou, particularmente, muito satisfeita e muito feliz de dizer que o logo da SBN vai estar presente em todas as apresentações. A SBN vai estar presente durante as reuniões. E é um advertisement, né, dessa partnership que vai ser feito lá. E agora, a gente também fazendo essa divulgação aqui. Aproveito para dizer, porque, obviamente, aqueles que não se programaram por certo não irão, mas todas as palestras magnas ficam gravadas e disponíveis aos sócios. Então, você não precisa ir para estar por dentro de tudo que aconteceu no Congresso. Se você filiar-se, você vai receber uma senha e um login que são privados seus, depois que seja feita o formulário de inscrição e o pagamento. E aí você vai ter acesso ao Congresso inteiro. Não só a esse, que vai acontecer daqui a três semanas, mas também você tem acesso a todos os outros congressos que ocorreram. A gente está falando de aulas magnas. É o forefront do campo, né? É tudo de novo que está acontecendo. O programa está incrível. É o que tem de mais quente de discussão em rádio e cirurgia do sistema nervoso. Então, é uma oportunidade única de não sair de casa e estar por dentro de tudo. Além disso, a gente tem a biblioteca dos webinars, que são mais de 75 webinars, inclusive a série latino-americana, que foi, então, capitaneada por mim e outros colegas aqui na América Latina e que é totalmente dedicada ao sistema nervoso central, onde houve bastante discussão sobre vários tópicos interessantes. Então, está disponível toda a série. Ela durou oito meses. Então, a gente tem muito conteúdo de peso e multidisciplinar, variado, representativo de vários lugares do país. À época, nós tivemos mais de 2.800 pessoas assistindo, inclusive de outros continentes. Além de outros webinars que são de rotina do ISRS, que acontecem a cada 15 dias. Então, é extensa a quantidade e memorável a qualidade de conhecimento que está sendo posta lá. Além do que, principalmente para os jovens, existem, então, alguns fellowships que são disponíveis, que ele pode aplicar para a sua carreira. Então, tem toda essa veia. E também existem algumas iniciativas de pesquisa. E só para arrematar, tem todos os guidelines. Já foram publicados 11 guidelines sobre diversos temas pela sociedade internacional. Perfeito, excelente. E isso é algo que tem muitos residentes e muitas pessoas que estão terminando a formação que sempre procuram a gente aqui na sociedade. Isso chega muito para a gente aqui na comunicação. Então, fica uma dica também para quem quiser procurar fellows nessa área. A sociedade acaba sendo um caminho, né? A sociedade internacional acaba sendo um caminho para ajudar aí. Então, acho que o recado está dado, né? É um benefício muito grande para os membros da nossa sociedade. Muito importante essa sua iniciativa de seu canal, né? E, claro, através do Dr. Ibervaldo, Dr. Ítalo. Eu estou aqui para ajudar no que for possível. Quem tiver dúvida que for surgindo, a gente vai ajudar vocês nesse processo da afiliação, enviando os e-mails e ajudando em todo o protocolo. E, enfim, eu gostaria de agradecer. Não sei se alguém tem alguma dúvida aqui para a gente finalizar. A ideia era fazer esse bate-papo um pouco mais rápido, né? Aqui em torno de 20, 30 minutinhos. Eu gostaria de tirar uma foto para finalizar aqui, Dr. Alessandra. Eu queria pedir a ajuda de vocês aí. Só fazer um parênteses muito rápido. O que eu acho que é esplêndido por parte da SBN é que a gente sabe que não tem como você mudar e oferecer uma tecnologia que não é disponível ou mudar a grade acadêmica de um serviço de residência. Porém, aquela questão de Ah, mas eu não sei, eu não tive acesso. Como que eu vou poder... Ah, como eu vou poder saber. A SBN cumpriu seu papel de educação. Porque com essa afiliação pelos valores que mesmo com o dólar e no custo que está são muito acessíveis mesmo para os residentes. Então, a SBN trouxe perto de uma maneira confortável para a pessoa acessar quando puder de uma maneira extremamente econômica e com uma qualidade incrível. Então, hoje, falar que Ah, não sei, não é mais desculpa, né? Está lá e, graças a Deus, essa ponte foi feita pela SBN. Perfeito. Excelente. Obrigada por seu canal, né? Com a nossa sociedade e a sociedade ISRS. E vamos junto, né? O que precisar, a gente pode contar comigo, pode contar com a diretoria, com o doutor Iberval, com o doutor Ítalo, com todos da nossa sociedade para aperfeiçoar cada vez mais a área da radicirurgia no nosso país, né? Porque, no final de contas, é isso. O seu exemplo, né? Como comparando o Japão com o Brasil é algo que faz a gente pensar e que sabe o quanto que o nosso país tem potencial para crescer nessa área. E é através de educação e através de ações como essa, né? De unir forças com outros países, com as sociedades internacionais, que a gente vai conseguir essa evolução, né? Então, obrigada pela sua bandeira, né? Pela sua iniciativa, por estar sempre ali buscando trazer iniciativas como essa de educação no nosso país. Muito obrigada, doutor. Obrigada por promover isso, por veicular de uma maneira tão clara. E parabéns pelo seu trabalho também. É um prazer. Obrigada. Um abraço. Um abraço, Marcos Wagner, Murilo. Um abraço a todos que estiveram por aí. E compartilhem para que essas informações cheguem à maior quantidade de sócios possíveis e residentes que tenham interesse em se afiliar. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite.